Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 16 de outubro. E seguimos na expectativa para a comemoração oficial do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E a gente te lembra, faltam quatro dias para esse dia que ficará marcado em nossas vidas. Mas enquanto não chega o 20 de outubro, a gente aprende um pouco mais sobre essa igreja centenária. Hoje vamos mostrar um pouco mais para você da IADPE, que leva as boas novas através das campanhas evangelizadores. O trabalho da campanha é basicamente a evangelização, acompanhamento e também a introdução de novos membros, novos convertidos ao corpo da igreja. E quem são as pessoas envolvidas nesse processo de mudança? Nossos convidados irão responder a esse questionamento e a muitos outros. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o pastor Jefferson Aleluia. Pastor Jefferson é superintendente das campanhas evangelizadoras da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Também vamos conversar com o evangelista Paulo Soares. Evangelista, ele é da equipe das campanhas evangelizadoras da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar um pouco mais do trabalho da campanha evangelizadoras. Um dos locais que a campanha atua são os presídios e foi em um deles onde aconteceu a transformação de vida do hoje diácono Rubem Dário. Confira! O Departamento das Campanhas Evangelizadoras foi criado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. A IEDPE é pioneira neste modelo de evangelização. Em 1947 iniciou na congregação de Casa Amarela um grupo de irmãos que saíram evangelizando e esse trabalho tomou corpo e desde então o trabalho se expandiu por todas as congregações do estado de Pernambuco e obra missionária também. O trabalho da campanha consiste basicamente na evangelização, acompanhamento e introdução dos novos convertidos ao corpo da igreja. Através desse trabalho, uma reviravolta já aconteceu na vida de muita gente, como é o caso do Rubem Dario, jovem senhor argentino de aparência calma e serena. Quem o conhece hoje jamais imaginaria como foi o seu passado. Rubem se envolveu com o tráfico de drogas ainda na adolescência, aos 15 anos de idade. Na esquina de casa se falava muito de que tinha que viajar, ter fama, dinheiro e pouco a pouco, sem perceber, fui entrando no mundo das drogas, do tráfico. Passei praticamente até meus 28, 29 anos, uns 14, 15 anos na vida do tráfico e aconteceu inesperado. O que ninguém espera, pensando que nunca vai acontecer, fui preso, transferido de Maceió à penitenciária professor Barreto de Campego. O argentino foi julgado e recebeu uma pena de quatro anos de prisão por tráfico de drogas, ao final cumprindo três anos e meio. No período em que estava naquele ambiente hostil, algo especial aconteceu. Ele conheceu o trabalho da campanha evangelizadora da Assembleia de Deus em Pernambuco, que atuava no presídio em que ele estava. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor que tem enviado as campanhas. Chegaram campanhas se evangelizando nas penitenciárias e me falaram de Jesus. O evangelista João Luiz, responsável pela evangelização nos presídios, nos fala como surgiu o trabalho. Já faz bastante tempo, mais de 30 anos, que a igreja está dentro dos presídios evangelizando. Hoje a igreja está em 14 unidades prisionais. Só aqui na região metropolitana, diversos trabalhos são desenvolvidos por meio da campanha. Atualmente, aproximadamente 700 reeducandos congregam nas unidades prisionais. Nós temos círculo de oração, nós temos culto de doutrina, discipulado. Temos também campanhas evangelizadoras que são realizadas pelos reeducandos lá dentro, os nossos irmãos. E nos presídios onde há membros que foram reconciliados, também é ministrada a Santa Ceia. É um trabalho como que funciona aqui fora, com a mesma estrutura. Logo após as conversões, as pessoas que ingressam na igreja recebem algumas orientações que servirão para a nova etapa de vida que se segue. Esse é o trabalho desenvolvido pelo grupo do discipulado. Nós temos lições bíblicas que vai orientar esses novos crentes a servir ao Senhor, a se adaptar ao novo estilo de vida, a nova maneira de vida da pessoa que nasceu de novo pela palavra de Deus. O crescimento da igreja está inteiramente ligado ao trabalho da campanha evangelizadora. Esse é o exército que trabalha incessantemente nos mais diversos cantos do nosso estado, levando a boa nova de vida, transformação e restauração. A mensagem que dá esperança a aqueles que procuram preencher o vazio do tamanho de Deus que cada ser humano carrega dentro do peito. Pois bem, acompanhamos um pouco mais da campanha evangelizadora, entendemos como é que funciona essa campanha evangelizadora e a partir de agora vamos falar sobre a importância da campanha evangelizadora para todo o estado de Pernambuco e para o mundo todo, porque a campanha evangelizadora acontece não só aqui em Pernambuco, mas também em todo o país e todo o mundo. A gente vai dar boas-vindas aqui aos nossos convidados de hoje, dizer desde já que é um prazer e uma felicidade imensa recebê-los aqui no nosso programa. Primeiro quero apresentar o pastor Jefferson, aleluia, superintendente das campanhas evangelizadoras. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu quero aproveitar também, saudar a todos com a paz do Senhor e parabenizar por este programa, Assunto do Dia, que tem sido um canal de bênção para as famílias que estão sintonizadas conosco. Deus abençoe. Também queria dar boas-vindas aqui ao evangelista Paulo Soares, ele que é responsável pelo discipulado das campanhas evangelizadoras. Evangelista, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Deus abençoe a todos. A gente viu como é que funciona o trabalho da campanha evangelizadora, um dos locais que é assistido por essa campanha. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre a importância desse trabalho. Pastor, explica pra gente. A gente entendeu o que é que faz essa campanha evangelizadora, mas a importância desse trabalho, não só para o estado de Pernambuco, mas para o mundo todo, porque a gente acompanhou que a campanha evangelizadora não acontece só aqui no estado de Pernambuco, mas no mundo, onde a igreja já chegou. A campanha evangelizadora é de grande importância para o trabalho da igreja, porque ela é composta por crentes salvos em Jesus Cristo, que tiveram experiência profunda com Deus, de novo nascimento. E todo aquele que tem um encontro com Deus, ele se sente motivado em também levar o conhecimento do Senhor Jesus às pessoas. Então a campanha evangelizadora é um departamento da igreja onde os irmãos que têm tido uma experiência pessoal com Deus, se reúnem sob a liderança de um dirigente de campanha, uma direção composta de dirigente, vice-dirigente, secretária e vice-secretário, que se reúnem nos domingos à tarde e também às vezes à noite e se reúnem para levar a mensagem do evangelho, tanto como chamamos de porta em porta, nos lares, nas casas, nos hospitais, nos presídios, no trânsito. Então estamos sempre aproveitando todas as oportunidades para levar a mensagem do evangelho. Então a importância da campanha evangelizadora para uma igreja, para uma nação, para um estado, para uma cidade é muito grande, porque nem todas as pessoas têm a facilidade e às vezes têm dificuldade, às vezes por conta de muitas atividades, às vezes não vão ao culto, não participam de um templo, não vão à congregação para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então a campanha evangelizadora, ela é essa bênção, um canal de bênção, porque ela leva o conhecimento de Deus às pessoas. E também através das cruzadas evangelísticas, das concentrações evangelísticas, do esculto rodízio, é trabalho que a campanha leva as pessoas a ter um conhecimento de Cristo. Por isso é importante ir à campanha evangelizadora numa congregação, numa igreja. E se eu tenho tempo, tenho esse tempo, tenho disponibilidade, eu preciso mais de que para participar ativamente da campanha evangelizadora? Na igreja do Senhor, todos são convidados, jovens, adultos, desculpe, toda a igreja deve ser envolvida no trabalho de evangelização, porque esta é uma ordem de Cristo. Jesus disse, ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa missão é da igreja como um todo. E esse formato de campanha evangelizadora, a igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco é pioneira nesse formato. E a primeira campanha foi lá em Casa Amarela. Faz um pouquinho de tempo já, não é? Já faz, faz uns dias, não é? Que os irmãos se reuniram para aproveitarem domingo à tarde e levar a mensagem da palavra de Deus. E aí se estruturou esse trabalho de evangelização. Então a campanha evangelizadora, ela não é simplesmente diferente de um órgão de igreja como o coral, o conjunto, a união do adolescente. A campanha evangelizadora é igreja. Porque na campanha evangelizadora tem componente do coral, do conjunto, da união do adolescente, ciclo de oração. Os irmãos se reúnem à tarde para levar a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Não só à tarde, mas também tem o evangelismo à noite, não é? Onde as pessoas também tem... Aqueles que não têm disponibilidade de ouvir à tarde, podem ouvir à noite. Então, começamos aqui na nossa igreja, em Pernambuco, aqui em Casa Amarela. E o trabalho é tão glorioso que ele se estendeu. A Bíblia diz que um pequeno fogo incendeu um grande bosque, não é? E essa campanha evangelizadora é esse pequeno fogo que se espalhou. E hoje estamos em todo o estado de Pernambuco, no campo missionário. E até outras denominações que copiaram esse modelo e estão anunciando o evangelho de Jesus. E anunciar o evangelho nos dias de hoje, a gente poderia considerar que é mais desafiador ainda, evangelista? Muito mais, porque hoje nós vivemos numa sociedade que vive num corre-corre muito grande. A busca de coisas assim para sobreviverem. E às vezes o tempo para parar e ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas não têm. De modo que a igreja atua exatamente em todas as áreas para poder levar o evangelho, chegar a palavra de Deus a todas as pessoas. Realmente hoje é mais desafiador devido à quantidade também de religiosidade, de crenças, né? E você precisa chegar com o evangelho de Cristo, puramente o evangelho. Então, quando você chega com o evangelho puramente evangelho, então você vai sentir uma dificuldade das pessoas assimilarem, né? Mas como diz a Bíblia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de modo que no próprio evangelho está a unção de Deus, né? O poder de Deus que alcança todo tipo de pessoa, mesmo aquelas pessoas indiferentes ao evangelho, mas pelo poder que há no evangelho, essas pessoas são cansadas. Por mais que você tenha convicção de sua fé, por mais que você tenha convicção de que você é salvo, você não pode chegar, né, pastor, intimidando essa pessoa que você vai abordar, você não pode chegar impondo ali Jesus Cristo a ela. E de que forma a gente poderia repassar isso para quem está em casa? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então a responsabilidade de um crente que teve um encontro com Cristo, ela é muito grande porque ele passa a ter um conhecimento. O apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele disse, se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Essa obrigação que o apóstolo São Paulo fala é por conta do conhecimento, porque o conhecimento, ele gera responsabilidade. Até enquanto eu não o conheço, eu sou ignorante. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Deus disse ao profeta Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá. Se dão o avisares tu, este ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Então, todo crente que teve realmente um encontro com Cristo, ele se sente devedor. Como o apóstolo Paulo disse, eu sou devedor. Então, nós sentimos devedores por conta da revelação, porque o Cristo que nós pregamos, ele é real, ele é verdadeiro, ele vive. Nós cremos, não apenas cremos que ele morreu e ressuscitou, mas temos a plena convicção e certeza, porque ele se revelou a nós. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, eu sei em quem tenho crido. Então, todo aquele que tem o conhecimento de Cristo, ele se sente comprometido. Aí, tem que ter um cuidado na hora de expor a mensagem do Evangelho, porque a descoberta de Cristo é tão real, e quando a gente vê as pessoas rejeitando, a gente quer que as pessoas também desfrutem do que desfrutamos. Aí, tem que ter muita calma, muita paciência, não é? E tendo a plena convicção de que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto nós pregamos, nós temos o Espírito Santo que vai trabalhando para aplicar a mensagem no coração do pecador. E quando se sai para a campanha evangelizadora, quando está chovendo, quando está sol, atrapalha? Chega a atrapalhar as condições climáticas? Atrapalha o trabalho ou não? Não, não. Quando a igreja está na evangelização, então, tudo contribui. Tudo contribui para que o Evangelho seja anunciado. Tem uma coisa muito importante que eu queria falar, sobre essa questão da abordagem. Porque a missão da igreja, Jesus deixou muito claro. Ele disse, Ide, ensinai a todas as nações. O trabalho de evangelização é o trabalho de ensinar, de mostrar às pessoas o caminho certo. Então, não há nenhuma razão da pessoa que está pregando, da pessoa que está evangelizando, ter um comportamento de invasão na vida particular das pessoas. A igreja tem um papel específico que é de ensinar o Evangelho. Jesus deixou muito claro, né? Quando a gente vai evangelizar, a gente vai ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Mostrar para aquela pessoa que ela é uma pessoa necessitada do conhecimento de Deus e de ser alcançado pela salvação de Cristo. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia. Hoje falando sobre a campanha evangelizadora. E a campanha, ela realiza várias atividades. E entre essas atividades estão as cruzadas evangelísticas, que tem como principal objetivo ganhar vidas para o Senhor. Na prática, as áreas se mobilizam com o evangelismo em massa, também com vigílias, consagrações, encontro de campanhas e também distribuição de convites. São divididas equipes para a organização. E a superintendência, ela marca a data e disponibiliza tanto os preletores como também os cantores. E a gente vai falar um pouco mais sobre as cruzadas evangelísticas, essa mobilização toda. É um desafio muito grande reunir muita gente na igreja, né, pastor? É, com certeza. Esse método de evangelismo, a cruzada evangelística, boas novas, realmente é um trabalho muito glorioso. Porque a cruzada em si, ela não começa apenas quando estamos na rua pregando o evangelho. Mas ela, como o senhor disse, nós temos um trabalho todo anterior à cruzada. Então, na verdade, nós temos os cultos matutinos, onde nós passamos um período de oração, temos vigílias, a consagração, temos o evangelismo em massa, onde os irmãos se reúnem para distribuir convites e convidar. E também, de vez por outra, nós temos também um culto de reencontro, né, em prol da cruzada, onde as pessoas que estão afastadas da igreja podem participar da congregação de um culto de reencontro. Tudo isso é um trabalho de divulgação em prol da cruzada. E quando a cruzada acontece, de fato, nós temos ali uma equipe montada de equipes de apoio, recepcionistas, pessoas que vão estar orando pelas pessoas que se entregam a Jesus, orando para Jesus curar os enfermos, batizar com o Espírito Santo. Então, envolve toda uma equipe, um trabalho, onde várias congregações se reúnem e dão as mãos para a realização desta obra. E quando esse trabalho, né, ele é realizado fora do templo, isso facilita ainda mais, né, para que mais pessoas escutem a mensagem do evangelho? Sim, sim, porque quando esse trabalho, ele é feito nas ruas, então tem um maior alcance, né, das pessoas, né, Quando as pessoas estão na rua, elas têm, são mais, com mais facilidade, elas são alcançadas. De modo que esse trabalho das cruzadas, nas ruas, nos campos, então vai muito além do que dentro de um templo, né, Porque você tem uma área muito vasta para o som chegar e muitas pessoas ouvirem, não é, Do evangelho, ouvirem a palavra. É muito importante a cruzada. Vem à memória, pastor, alguma lembrança, né, de alguém que chegou na cruzada evangelística, que estava distante, mas conseguiu escutar, né, o alcance ali daquele som, ouviu a palavra, ouviu a mensagem e se entregou para Jesus numa dessas cruzadas? Tiveram várias, né, teve um que foi interessante, depois de um culto da cruzada haver terminado, Um senhor, enquanto a gente estava desmontando o som, desmontando para guardar o som, né, Tinha terminado a cruzada, aí um senhor, ele veio e disse assim, Eu vim entregar minha vida a Cristo. Eu estava em casa, no terraço, ouvindo a mensagem, e o senhor falou comigo poderosamente, Eu era um crente afastado da igreja batista há muitos anos, E o senhor Jesus falou muito forte ao meu coração, e eu vim entregar minha vida a ele, voltar para Deus. Então ele veio, depois da cruzada, ele se entregou. E também, a gente tem notado, alguns irmãos têm contado para nós, os obreiros, Que depois da cruzada, é onde acontecem grandes resultados, Porque as pessoas vão para o templo, lá entregam a vida a Cristo. Quando alguém pergunta, ele diz, eu estava ontem na cruzada, eu estava ouvindo a mensagem essa semana na cruzada, Fui tocado por Deus e vim entregar minha vida para Cristo hoje. Então tem esse lado também. A semente é lançada, né? Acha a terra fértil e dá fruto. E dá fruto. Pode não ser na hora da cruzada, mas quando chega o tempo. Geralmente, geralmente, depois da cruzada, né, pastor? Nós temos visto bons resultados do efeito da mensagem que Deus falou, Há centenas de pessoas que ouviram, né, naquele culto. É muito importante. Eu me lembrei também, num momento em que estávamos numa cruzada, E o evangelista Paulo, ele estava lá no palco, De repente, ele colocou os olhos em alguém, né? Aí ele disse a mim, pastor, pastor, dá licença que eu vou ali. Eu disse, pois não, ele desceu. Quando eu vi, ele vinha segurando um senhor. Ele vinha acompanhando já um senhor de idade, Que veio até a frente, entregar a vida a Cristo, né? Quando terminou o culto, Aí aquele senhor, já de certa idade, ele chegou para ele, Eu estava perto do evangelista Paulo, Ele disse, se o senhor me permite eu dar um abraço no senhor, Porque o senhor teve a coragem de sair lá do palco, E vir até aqui, ao meu encontro, e me trazer para Cristo. Aí eu dei um abraço nele, satisfeito. Eu achei isso muito bonito, né? Porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade de vir, E quando alguém chega perto, e o convida, Ele se sente motivado a entregar a vida a Cristo. Às vezes é só um empurrãozinho, né? É assim, é só incentivar um pouco. A gente vai mostrar aqui uma tela muito importante, Sobre formas de evangelização. Vamos pontuar algumas dessas formas que acontecem, Na nossa igreja, e vocês fiquem à vontade, Para explicar, mais ou menos na prática, como é que funciona. Primeiro tópico que a gente destaca, né? É que é o evangelismo no trânsito. De que forma esse evangelismo é feito? Tem uma linguagem específica também, Para esse tipo de evangelismo no trânsito? É, o evangelismo no trânsito é um evangelismo rápido, né? Então, os irmãos usam, geralmente, uma faixa, Com frases, Para chamar a atenção e deixar uma mensagem rápida Na mente daqueles que estão passando, Enquanto o semáforo está parado, Os irmãos com a faixa, E outros entregam literatura, E levam a palavra rápida, Jesus te ama, Entrega a tua vida a Cristo, Entrega teu caminho ao Senhor, Cita alguns textos, né? E é um evangelismo muito rápido, Mas é muito eficiente, Porque a mensagem, ela fica, né? Às vezes, uma mensagem rápida dessa, É bem eficaz, né? É verdade. Era o que a pessoa estava precisando, Saindo de casa, às vezes, aperreada, tribulada, Não encontrando solução para aquele problema Que está enfrentando, né? E, às vezes, sente até surpresa, né? Ao ser abordada no sinal de trânsito, Onde ela menos espera receber uma ajuda. É verdade. Muitas vezes, apenas uma mensagem na faixa, Jesus te ama, E ter um plano na tua vida, Isso tudo faz, Traz um impacto muito grande Para muitas pessoas, Que, às vezes, Nem, é, nem tinha, Nem estava esperando ver aquilo, né? De repente, tem uma mensagem De Deus para aquela pessoa, E lá na frente, A gente vai ver Um bom resultado. Deixa eu falar em mensagem rápida, Nós temos um auxiliar de trabalho, Que ele entregou sua vida a Cristo, Porque alguém chegou para ele, E citou somente um versículo, Dizendo, Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele, Ele tudo fará. A pessoa foi embora, Mas a mensagem ficou no coração, E essa foi a causa de ele ter entregue Sua vida a Cristo. E a ideia, né? Essa frase é levar a pessoa A reflexão, né? Exato. Jesus te ama, Mas por que, né? A pessoa vai pensar, Por que que ele me ama, né? Eu cheio de problemas, Eu nessa situação, Por que que alguém me amaria Nessa situação? Aí daí já começa, né? Essa auto-reflexão, Onde encontra uma palavra como essa, Ele vai procurar ajuda em uma igreja, E com certeza ele vai encontrar A solução para o problema. Sem dúvida. Com certeza. Vamos a outro tópico aqui, O evangelismo, né? A forma de evangelização nos hospitais. É, os hospitais é um trabalho Muito interessante, Porque as pessoas ali estão debilitadas, Estão aflitos, né? E a campanha evangelizadora Chega com uma palavra de esperança, Uma palavra de fé, Estimulando as pessoas a crer em Cristo, né? É um momento difícil ali para eles, E muitas vidas têm se entregue a Cristo Nos hospitais, E é muito gratificante, Podemos ver pessoas que necessitam Desta palavra, né? Nós temos uma equipe de pessoas Que evangelizam os hospitais, E é interessante lembrar que os irmãos, Que antes que eles saiam para evangelizar, Eles participam com entrevista Na superintendência, Onde recebe orientação de como abordar, De como chegar perto, Nós falamos sobre o perfil Do visitador hospitalar, Então, eles recebem toda uma orientação Para sair aos hospitais E levar a mensagem de Jesus. Outro tópico, o evangelismo infantil, né? Também é uma linguagem diferenciada, Onde é que acontece esse evangelismo infantil? Nesse trabalho das crianças, Exatamente, tem uma linguagem bem diferenciada, né? Geralmente, essa equipe que faz esse trabalho, Eles têm, assim, tem materiais, Tem materiais, assim, também visuais, Né, pastor? É, eles se reúnem. Que as crianças possam, Possam compreender a mensagem, né? Isso aí. Os irmãos se reúnem em determinado lugar, Numa casa, num espaço, Ou mesmo no templo, Aí as crianças ali são convidadas Para aquele local, E ali levado, Realiza-se um culto infantil, E eles se cantam os hinos, E também se prega a mensagem, Como se fosse um culto evangelístico, Não é infantil? Porque as crianças não são orientadas A saírem evangelizando de porta em porta, Até porque são crianças. Então, o evangelismo infantil é feito num local Onde as irmãs vão, Exatamente com esse material audiovisual, E ali alcançam as crianças com a mensagem do evangelho. E daqui já se aplica o Mateus 19, 14, né? Sim, sim. Geralmente esse trabalho, Geralmente esse trabalho, Ele é sempre feito nas cruzadas, Né, pastor? É, nós fazemos nas cruzadas, E também às vezes é feito no domingo à tarde. No domingo à tarde, é. Muito bom. Tem sido muito bom. Ótimos resultados, né? Também tem aqui o tipo de evangelismo, De visitar os enfermos, né? Essa aqui já em casa, né, pastor? É, porque nós temos vários grupos De pessoas que saem para o evangelismo, Então nós temos dentro desses grupos, Nós temos aquele equipe de irmãos Que visitam as pessoas que estão enfermos, Que estão impossibilitados de vir ao culto, E ali eles recebem uma palavra de conforto, Louvamos a Deus na sua casa juntamente com ele, E é interessante que a campanha evangelizadora Visita tanto enfermos evangélicos, Evangélicos como também não evangélicos Que precisam de um conforto da palavra de Deus. Amém. A pessoa foi alcançada, né, Por uma dessas formas de evangelização, Reconheceu o Senhor como o único Senhor e Salvador. Próximo passo, qual é? Como é que funciona o acolhimento, né? Que o evangelista Paulo Soares Pode explicar melhor pra gente esse acolhimento Na prática, como é que funciona? Esse segundo passo é o discipulado. Essa pessoa aceita Jesus como Salvador, E ao chegar na igreja, Ela tem todo o apoio da igreja, A liderança da igreja, E nós temos chamado o discipulado, Que é exatamente um período de seis meses Que aquele novo crente passa meditando na palavra, Estudando a palavra de Deus, E conhecendo melhor o grupo que ele agora está inserido, né? Então, o discipulado, Ele vem exatamente pra poder inserir Esse novo crente No meio da congregação, No convívio da igreja. O discipulado tem sido um trabalho maravilhoso Para poder esclarecer ao novo crente O verdadeiro sentido do evangelho, O verdadeiro sentido da pregação do evangelho, E também a salvação que essa pessoa recebeu, não é? Através de Cristo. O discipulado vai preparar esse novo crente Para ele ser lá na frente um crente mais maduro, Mais preparado para seguir sua vida espiritual. E que ele venha a fazer, né? Também, da forma que ele foi alcançado, Ele venha a fazer com o próximo, né? Outros discípulos. A gente, pra concluir, né? Essa parte das formas de evangelização, Tem o evangelismo no lar? Esse aqui seria o porta-a-porta, pastor? Por enquanto, né? Mas esse evangelismo no lar é um trabalho Que está sendo elaborado com mais eficiência Para alcançarmos os lares, né? É um trabalho que será realizado nas casas dos irmãos Com esboço, com hinos, vai ser um trabalho Mas já algumas campanhas estão realizando E tem dado bom resultado. Tem o evangelismo pessoal também? Esse pessoal é o evangelismo onde as pessoas vão De porta em porta, né? E também encontra pessoas nas ruas, nos lares, E vão levando a mensagem do evangelho Na proporção em que vão saindo, distribuindo as literaturas Os presídios também, né? A gente no bloco anterior acompanhou uma reportagem Que mostrava, né? Como é que funciona o evangelismo nos presídios O que mais vocês queriam comentar? O evangelismo nos presídios é um evangelismo muito eficaz Nós temos ali uma equipe muito preparada de irmãos Que estão levando a mensagem lá dentro dos presídios Nós temos, além do evangelismo nos presídios Temos também o discipulado, que acontece na vida daqueles Que se entregam para Cristo Eles participam de três ciclos, né? O básico, intermediário e avançado Recebem toda a orientação O discipulado, eles tanto preparam o crente Novo crente para o batismo em águas Porque quando ele for se batizar Ele sabe por que ele está querendo se batizar Ele sabe o que está fazendo E também leva ele a se tornar um componente assíduo da evangelização O evangelismo nos presídios também Nós temos dentro dos presídios o culto e doutrina Onde eles recebem a orientação Temos às vezes também a orientação para casais Porque tem alguns presos também que são casados Eles recebem a orientação com a família É um trabalho muito glorioso É uma congregação Na verdade, também tem as congregações dentro dos presídios Nós evangelizamos e também cuidamos dos irmãos ali E já graças a Deus, em praticamente quase todos os presídios aqui No Grande Recife, nós temos trabalhos E alguns trabalhos também estão sendo aplicados No interior do nosso estado E o discipulado funciona da mesma forma São seis meses, após os seis meses Existe ali a decisão ou não pelo batismo É nesse formato também? É nesse mesmo formato É nesse mesmo formato É uma congregação normal É normal, é uma bênção O senhor precisa ir lá um dia Conhecer, né? Conhecer e se alegrar Para participar Nós tivemos um, agora há pouco, ali no complexo Aníbal Bruno Que tivemos um trabalho excelente Batismo em águas Foi um poder de Deus Caiu de forma extraordinária Muito gratificante E vermos aquelas vidas se rendendo aos pés de Cristo, né? Tem outras formas também de evangelização Que a gente não colocou aqui na nossa tela Que vocês queriam complementar Eu lembro do intervalo bíblico, né? Que é uma ferramenta muito importante nas universidades Isso, os nossos jovens Eles têm, os nossos jovens que evangelizam nas congregações Eles, abrazados pelo fogo da evangelização Eles aproveitam todos os espaços, né? A Bíblia diz que devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, né? Então eles aproveitam aquele período do intervalo bíblico, né? Que se chama o período do recreio, né? E ali eles têm um intervalo bíblico onde, em ligeiro tempo 15, 20 minutos, eles cantam Pregam a palavra de Deus E tem sido uma benção Muitos jovens têm sido alcançados através do intervalo bíblico Que acontece nas universidades Nas escolas E tem sido de grande benção Temos também o evangelismo nos... O evangelismo culto rodízio, né? Que acontece semanalmente Na casa dos irmãos Nós temos também o culto relâmpago Que acontece em uma hora Também na frente da residência de alguns irmãos Que abre espaço para que nós tenhamos o trabalho nas suas casas E temos as concentrações evangelísticas Que acontecem tanto no domingo Quanto também nos aniversários de campanha evangelizadora Geralmente a abertura se faz com uma concentração evangelística No sábado à noite Que antecede a festa, né? No domingo é o encerramento Então à noite, no sábado, os irmãos se reúnem ali E realizam também a concentração evangelística Que é de grande benção também E desse trabalho específico nas universidades Os intervalos bíblicos A gente vê cada vez mais crescendo Mais jovens participando Engajados, né? Porque o ambiente da universidade Às vezes é um ambiente muito complicado Um ambiente muito delicado e difícil de lidar, né? Com o dia a dia Mas graças a Deus Chegou no ambiente da universidade E vem crescendo, né? Deus está dando crescimento Isso é muito gratificante Deus tem dado um... Deus tem dado uma estratégia, né? Ao seu povo Porque o evangelho Ele precisa chegar A todas as camadas O evangelho O evangelho não é somente Para um tipo de grupo de pessoas Se não para todas as pessoas De modo que há lugares Que o evangelho Chega com mais dificuldade Tem mais barreiras Para o evangelho chegar E aí então Deus está levantando, né pastor? Está levantando Jovens Rapazes e moças Que estão dentro das universidades E nos intervalos Das aulas Eles estão ali Semeando a boa semente Pregando o evangelho Porque diz a Bíblia Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Se não houver Essa pregação do evangelho Se não houver Esse interesse Da igreja De todo o povo de Deus De levar o evangelho Então Nós seremos Teremos grandes problemas Como nação Mas se a nação Se volta para Deus Se volta para Cristo Será bem-aventurada Amém Tem muita gente também Interessada aqui No nosso bate-papo No nosso assunto No assunto do dia Hoje falando sobre As campanhas Evangelizadoras A campanha evangelizadora E tem a participação aqui Do irmão Jean Ele que mora em Jardim São Paulo Ele mandou para a gente Uma mensagem No whatsapp 992094819 Você que está em casa Também já pode participar Deixar sua pergunta Ou seu depoimento Ou uma frase Especial E essa frase pode passar aqui Na telinha do programa Assunto do dia 992094819 O Jean de Jardim São Paulo Pergunta o seguinte Gostaria de saber Como melhorar O evangelismo Na minha congregação Como é que a gente Poderia responder Ao Jean Que mora em Jardim São Paulo A gente precisa primeiro Saber como é que está Funcionando lá Mas a melhor forma De melhorar A evangelização É termos um maior número De pessoas Participando do evangelismo Porque Quando a igreja Ela abraça esta causa Ou seja Quando o maior número De pessoas participam Então fica mais fácil Para o dirigente Da campanha evangelizadora Distribuir os grupos De evangelismo Porque às vezes Devido Um número Às vezes Menor Então a gente Só pode atuar Com um tipo De evangelismo Por exemplo Evangelismo pessoal Não dá para dividir Muitos grupos Mas quando tiver Maior número de pessoas Na evangelização Fica mais fácil Para o dirigente Distribuir maior quantidade De grupos E aí o evangelismo Se torna ainda Muito mais eficiente Porque numa tarde Nós vamos alcançar Vários tipos de pessoas Ok Daqui a pouquinho Vou repassar Muitas outras perguntas Você que está em casa Pode participar aqui Com a gente 99209-4819 É o nosso WhatsApp Já está disponível Mas antes Eu tenho um recado Muito especial Para você que está em casa É que na série Especial 100 anos Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Pernambuco O Jornal Estado Vai mostrar hoje Como é que funciona O programa de apoio A terceira idade O PROAT Há mais de uma década A Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Pernambuco Oferece esse programa Voltado para os idosos Na reportagem de hoje Você vai conhecer As atividades desenvolvidas Para estimular Algumas habilidades Nessa fase da vida E você vai saber Como é E quem são as pessoas Que são beneficiadas Através do PROAT Hoje E agora A gente vai acompanhar Só um trecho Do que vai ser exibido No Jornal Estado Logo mais Às 6 horas da noite Confira O PROAT O PROAT É uma força O PROAT É um sustento O PROAT É um reforço Na vida espiritual Está imperdível A gente lembra Que é hoje Às 6 horas da noite No Jornal Estado Aqui na sua Rede Brasil TV Você não pode perder Agora a gente vai Um rápido intervalo Daqui a pouquinho Tem mais assunto do dia Até já Já estamos de volta Com mais assunto do dia E neste bloco do programa Vamos falar um pouco mais Sobre as cruzadas Que foram realizadas Em todo o Estado Em comemoração Ao centenário Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Pernambuco No total Foram 7 cidades Que receberam O evento E a partir de agora Vamos acompanhar Um resumo Confira Em cada uma Das cidades Que receberam A celebração Do centenário Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Pernambuco As expectativas Foram superadas Petrolina Abriu de forma Marcante As comemorações A Igreja vem Como aquele que brilha Mais que a luz do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face É um refletor de glória No céu derrama a glória Porque a Igreja vem Arrebentando Com as botas Do inverno Com barulhos De milagre Levantando Um Anja Sinto De vida É a Igreja Santa A que Perseguirá Em Goiânia A alegria Contagiou Do céu Somente o nome De Jesus Pode salvar Com a minha voz Eu quero proclamar E bem alto Gritar Que o Senhor É Digno 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 De receber Louvor E adoração Já em Garanhuns Milhares de corações Foram aquecidos Pela Palavra de Deus O mundo se curvando E a Igreja De pé De pé De pé De pé A Igreja Não se dobra É o mundo se curvando E a Igreja De pé De pé De pé O Uricuri Também fez bonito Palmares Foi impactada É o mundo se torna É o mundo se torna E o mundo se torna É o mundo se torna Custódia nunca mais será a mesma. Tem pastores que ensinam o caminho para o céu. Assembleia de Deus é o centenário da Assembleia de Deus. Em Caruaru, o pátio de eventos Luiz Gonzaga ficou pequeno para a multidão que esteve presente. Aproximadamente 52 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar de Pernambuco. Sob a direção do pastor-presidente Ailton José Alves, a cerimônia aconteceu ao som de louvores e administração da palavra. A cantora Eliane Oliveira solou o hino oficial e todos a acompanharam em um único som. Dois painéis humanos formando o nome Jesus e o símbolo dos 100 anos da igreja, além de um grande coral de 1.500 mulheres, montavam uma linda imagem aérea. Caravanas vindas das cidades do Agreste, diversos pastores das outras regiões, coordenadores de áreas, autoridades locais e estaduais, além de pastores membros da diretoria da igreja e da convenção de ministros da Assembleia de Deus em Pernambuco, a Conadep, estiveram presentes. O pastor-presidente faz um balanço do trabalho realizado em prol das comemorações e agradece. Todos nós juntos realizamos este evento e os irmãos aqui do interior, mas agradecer a Deus, porque a Ele, Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele ainda lembra que 20 de outubro será o grande dia. Será para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, a obra é de Deus, ninguém deteja, esteja quem estiver. Todos somos passageiros, mas o Senhor permanece para sempre. E nós estaremos ali em nome de Jesus, não é isso? Dirigindo aquele culto em nome de Jesus e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Os irmãos, o estádio não cabe, os irmãos já estão questionando o que queriam vir, mas é impossível, não há espaço assim, um espaço reservado, não é? Assim como o estádio, para se realizar um evento dessa dimensão. Com trabalho missionário, escrito pelas mãos de Deus, é a nossa história, é a nossa Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, em Pernambuco, tem Assembleia de Deus. E nesta Assembleia tem palavra, tem doutrina, tem pastores que ensinam o caminho para o céu. Assembleia de Deus, é o centenário da Assembleia de Deus. E se tratando de fogo pentecostal, ele é referencial, é a Assembleia de Deus. Cem anos de história, cem anos de vitória, Assembleia de Deus em Pernambuco comemora. Cem anos de história, cem anos de vitória, Assembleia de Deus em Pernambuco comemora. Cem anos de história, cem anos de vitória, Assembleia de Deus em Pernambuco comemora. Cem anos de vitória, cem anos de vitória, Assembleia de Deus em Pernambuco comemora. Cem anos de vitória, as pessoas chegando com felicidade para comemorar o centenário, um século de história. E a gente lembra, né, repete as palavras do nosso pastor presidente, que ele falou que a obra é de Deus e ninguém a detém, né. E falou também da expectativa para o próximo sábado, dia 20, né, faltam quatro dias apenas. E que visão, né, também do nosso pastor em descentralizar. Começamos no ano passado essas comemorações com grande culto, né, na Arena de Pernambuco. Após isso, sete cruzadas foram realizadas para levar, né, essa comemoração, né, esse sentimento de gratidão a Deus por cem anos de história, né, pastor presidente. Pastor presidente tem uma visão muito privilegiada. É, com certeza. Nós parabenizamos o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta visão tão grande, né, porque muitos irmãos do nosso estado, eles gostariam de poder participar, como ele disse, né, Mas o espaço não tem como comportar a dimensão do trabalho, é muito grande. Então, essa descentralização foi muito marcante, né, porque todas as regiões tiveram o privilégio de poder ter a sua comemoração também, participarem da comemoração do centenário. Enquanto aquelas imagens estavam passando, eu estava, assim, me lembrando, né, porque Deus, agradeço a Deus e o pastor, o privilégio de poder participar de todos esses eventos e realmente foi algo marcante, muito impactante. A felicidade dos irmãos do interior de participarem das festividades do centenário, caravanas chegando, como nós vimos ali, muito, muito, muito glorioso, né, muito maravilhoso. Deus abençoe o nosso pastor por esta tão grande visão. E é um momento que vai ficar marcado na memória de muitos, né, presidente. Sem dúvida, sem dúvida, porque quando a gente começa a ver a história da igreja, né, pastor, que começou com um casal. Então, Deus multiplicou esta semente, não é, que cresceu. E como disse o nosso pastor, a gente só está passando. Ninguém está aqui para ficar. Estamos passando e Deus vai multiplicando o seu trabalho, né, e cada um de nós vamos fazendo a nossa parte, fazendo o nosso melhor. A igreja cresceu de tal ponto que não temos mais nenhum lugar, não é, físico, que caiba a igreja, né, toda a igreja reunida, de modo que nosso pastor, com esta visão missionária que ele tem, ele visou todo o Estado, né. Então, por isso que nosso amado pastor, ele fez esses trabalhos no sertão e no agreste, porque, na verdade, não ia ser possível todo esse povo vir dia 20 para cá, não é? Toda a igreja vir, né, não quero dizer. Contudo, Deus falou com todo esse povo e vai continuar falando porque dia 20 está chegando, né. São quatro dias só. Pois é. Faltam quatro dias. Nome de Jesus. Já chega no sábado. É verdade. E a gente viu também, né, os irmãos louvando, os irmãos comemorando, né, esse um século de história, mas tem almas que são rendidas, né, aos pés do Senhor. São pessoas que reconhecem a festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagina mais de mil, porque o balanço dessas sete cidades, né, foram mais de mil pessoas. Mais de mil pessoas se renderam aos pés de Cristo. Foi um momento muito glorioso. Nós tivemos, nas regiões onde foram acontecer o evento, tivemos ônibus, né, que levavam pessoas não evangélicas para participarem do evento, passavam lá em determinado lugar, eles chegavam, ouviam a mensagem e ali se renderam aos pés de Cristo. A gente sabe que a conversão de uma alma é o resultado de um todo, né. É o resultado de um todo. De alguém que entrega uma literatura, de alguém que diz Jesus te ama, de alguém que diz torando por você, outro diz que te volta para Jesus. Então, e quando chega no momento daquele da cruzada que o povo vê é que os irmãos verdadeiramente eles vivem a presença de Deus ali marcante, é glorioso podermos ver as pessoas sendo tocadas por Deus e famílias se abraçando, se rendendo aos pés de Cristo. Foi muito gratificante esse centenário por conta dessas almas que se renderam aos pés de Cristo. mais de mil pessoas, rendendo aos pés de Cristo, foi muito gratificante, né. E sempre há espaço para mais um, né, Pré-Vítero? É sim, na verdade, quando essas pessoas se convertem, então o discipulado cresce, não é, pastor? Com certeza. E quando o discipulado, porque a gente fala, fala, vai sempre para o discipulado, né. Com certeza. Porque é no discipulado que a igreja, ela, ela, ela cresce, desenvolve, não é? Então, com mais de mil novos crentes chegando na igreja, então a igreja, ela, ela vai crescendo com novos crentes e esses novos crentes vão se preparando para ganhar outras pessoas para Jesus, de modo que a igreja está realmente crescendo, porque Jesus disse, edificarei a minha igreja, né, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja já é vencedora, ela já está na terra como vencedora. Ela pode estar em alguns países sendo perseguidas, sendo, não é, sendo muitas vezes atacada, muitos crentes não podem evangelizar em muitos países por aí afora, mas aonde a igreja está, ela é uma igreja vencedora, mesmo que esteja sendo perseguida. Por falar em igreja missionária, né, o senhor tem experiência de ter sido enviado para a África do Sul, né, passou um tempo por lá. Compartilhe com a gente um pouquinho, presbítero, em relação a essa questão da campanha evangelizadora, como é que acontecia naquele país? O trabalho de missões, ele vai mudar muito de formato, de acordo com os povos, né, com as pessoas. A África, por exemplo, na África do Sul, por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade de evangelizar como fazemos aqui, devido à quantidade de línguas que são faladas. Mas isso também não tem sido um grande empecilho, porque na igreja nós temos pessoas que traduz, né, para o Zulo, para o Suto, né, para o inglês, de modo que a gente faz o trabalho não no mesmo ritmo que fazemos aqui, mas fazemos lá também o trabalho, de maneira que as pessoas também ouvem a palavra de Deus. E eu, quando falo do trabalho de missões, irmãos, eu fico muito feliz, porque eu tive a oportunidade de chegar em famílias que não conheciam o evangelho. Incrível! Pessoas que não conheciam sobre Jesus. Cheguei numa casa uma vez, lá dentro de um location distante da cidade, fui eu e o diácono, irmão Shimane, de casa em casa, chegamos numa casa que falei sobre Jesus, a mulher perguntou, quem é este? Então, foi um choque para mim, uma pessoa que não conhecia a história de Jesus, né, não tinha nenhuma noção do que seria o evangelho. E a gente sentou naquela casa e fomos evangelizar aquela família para dizer a elas quem é Jesus, qual é o motivo de nós estarmos ali, mesmo eu não falando a língua daquelas pessoas, né. E aí, em todos os lugares, o evangelho, ele vai chegando com uma luz, né, que vai clareando, vai abrindo a mente. Na África do Sul, nós temos muitas pessoas que se converteram a Jesus e que presos às tradições, não é, da cultura, dos pais, do antepassado e tal. e eles aceitam Jesus e o evangelho vai esclarecendo de modo que mais tarde ele diz a gente, eu deveria ter sido crente muito antes. Isso é maravilhoso. É verdade. É maravilhoso. Ok, vou pedir licença agora mais uma vez aqui aos nossos convidados porque vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Música 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 Já estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora com uma novidade exclusiva. É que a editora Bereia acaba de lançar a obra que conta em detalhes a história da IADPE, Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. São mais de 600 páginas coloridas e mais de 800 fotos que vão despertar a sua emoção ao explorar a trajetória da igreja. A cada página, reviva a história e conheça a essência desta instituição que chega aos 100 anos de fundação no estado de Pernambuco. É uma obra que nos transporta no tempo e no espaço. A memória da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco gravada na história. São imagens inéditas e exclusivas. Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. Adquira já o seu exemplar na editora Bereia Bookstore ou através da central de vendas. 3423-5317 3423-5317 Editora Bereia Palavras que marcam. E a gente segue falando um pouco mais sobre o centenário. E que bom que temos aqui essa obra para ficar registrada por mais gerações. Se assim o senhor não vier antes, né, pastor? É muito importante ter um livro como esse. Com certeza nós queremos parabenizar o pastor presidente por essa iniciativa, pela editora Bereia, por estar publicando este livro que verdadeiramente é um marco na história da nossa igreja. Muitos novos crentes que vão surgindo, né, como agora há pouco nós acabamos de falar, dessas mais de mil pessoas que se entregaram para Jesus e outros mais que estão sempre se rendendo aos pés de Cristo precisam conhecer a nossa história. Porque a nossa igreja é uma igreja séria. É uma igreja que começou com muita oração, com muita renúncia, tratando sobre a vida de santidade, de santificação, levando a mensagem do Evangelho com muita responsabilidade. O missionário Joel Carlson, a irmã Signe Carlson, a esposa que vieram ao Brasil trazendo essa mensagem do Evangelho e muitos outros que foram se convertendo, os milagres que Deus foi operando. verdadeiramente, este livro, ele vai trazer muita edificação espiritual para aquele que lê. É impossível você ler as páginas deste livro e não ser impactado pelo poder do Espírito Santo. Vez por outra, você vai se pegar chorando, porque realmente vai arder no coração, porque a presença de Deus é algo glorioso. A graça de Deus tem essa graça que traz com ela, né? A graça traz com ela essa graça de enquanto nós estamos lendo a história, ela nos transporta para dentro da história e consegue levar a gente a sentir o mesmo gostinho que os pioneiros sentiram no começo. Então, vale a pena você adquirir este livro que realmente vai marcar muito a sua vida e a vida da sua família. Você passa a valorizar ainda mais, Alba. Ainda mais. Você começa a compreender a essência, né, pastor? E tem um capítulo aqui que fala sobre missões, né? Sim, sim. Inclusive, o evangelista está também aqui nesse livro e recorda muito dessa experiência que o senhor passou lá na África do Sul. É assim, quando eu estava pensando aqui num evangelismo que eu tive a oportunidade de fazer a um jovem senhor, né? Que frequentava uma determinada denominação, grupo, né? E aceitou o evangelho de Jesus, né? E ele, ao aceitar o evangelho de Jesus, eu comecei a fazer o discipulado com aquele rapaz. Eu e minha esposa. E começamos a fazer o discipulado para aquele rapaz e para a esposa dele. na casa dele. E quando foi, mais ou menos, uns quatro meses já de discipulado, a esposa dele viajou, foi lá para a casa da família deles, em Moçambique, e fez o comentário com a família que tinha aceitado Jesus como salvador. E a família não concordou e foi uma confusão muito grande. O irmão mais velho daquele rapaz veio de Moçambique, à África do Sul e pressionou o irmão dele e disse que ele não ia não ia frequentar a nossa igreja, não permitia que o irmão aceitasse o evangelho. Foi uma luta muito grande. De modo que aquele rapaz convertido ao evangelho ligou para mim e disse olha pastor, eu não posso mais ir ao templo porque fui até ameaçado pela família de não ir mais ao templo. Mas eu quero dizer para o pastor que tudo o que foi ensinado a mim, no discipulado, eu guardei. E eu não esqueci jamais dessa expressão que ele me disse. Quando o senhor voltar ao Brasil diga aos meus irmãos que tudo que o senhor me ensinou eu guardei. Glória a Deus. Então, isto para mim, irmãos, sabe, irmãos queridos, isso para mim é tudo porque ficou a palavra de Deus, né? Ficou a semente. A família pressionou, a família tirou o jovem, o senhor do nosso convívio, tirou fisicamente, mas não tirou Jesus dentro dele, né? Então, essa missão, a missão de evangelizar, tanto aqui como lá fora, é uma missão espinhosa, difícil, é um desafio muito grande, mas é glorioso. É uma missão árdua e difícil, mas dignificante e honrosa. Isso nos leva, né? Esse relato nos leva a uma autocrítica e uma reflexão também, né? Hoje a gente pode, a gente pode evangelizar, a gente pode comparecer à congregação para cultuar e muita gente, né, às vezes usa de desculpa que não tem tempo, mas será que a prioridade sua está sendo fazer isso, né, pastor? Porque os jovens também podem participar da campanha evangelizadora. É com certeza, né? A campanha evangelizadora, ela também traz consigo esse departamento, né? Porque ela trabalha tanto com evangelismo, como trabalha com as cruzadas, como também a campanha evangelizadora trabalha com missões, com o discipulado, e também estamos aí trabalhando com o departamento de jovens, né? Então, ela trabalha também com os jovens. E os jovens, eles recebem também toda uma orientação através da superintendência das campanhas, através das campanhas evangelizadoras. Os nossos jovens estão envolvidos na pregando do evangelho, nos lares, também saindo em grupo de evangelismo. Nós temos trabalho com jovens agora nos períodos de férias, nós temos o Proje Férias, onde os jovens recebem estudo da palavra de Deus, eles se envolvem no período de férias. temos também no período o simpósio de doutrinas bíblicas, né? Onde os jovens também aproveitam aquele feriado de fevereiro, março, né? E aquele grande feriado e estão ali estudando a palavra de Deus. Nós temos os pré-congressos de jovens que antecedem o congresso da mocidade, o congresso de jovens. Temos o congresso de jovens, o encontro de jovens. Então, os nossos jovens, eles estão verdadeiramente bem empenhados no trabalho do Senhor. Esse trabalho que serve de edificação leva eles também a falar do amor de Deus, a se envolver no trabalho do evangelismo. Ou seja, se envolve em todo o trabalho que a campanha evangelizadora participa. Tanto evangelismo, como missões, como jovens, discipulado, e as cruzadas evangelísticas. É uma bênção. Temos aqui mais participações, tem gente participando, deixando perguntas e também comentários. O Marcos de Jaboatão, ele queria saber o seguinte, as almas que foram se entregando a Jesus, nas comemorações do centenário, como é que elas estão sendo cuidadas? Ele quer saber. Qual o cuidado que essas almas estão recebendo? Como foi dito há pouco, nós temos um departamento de cruzado, de discipulado. Então, as pessoas que se aceitam a Jesus, que entregam suas vidas ao Senhor Jesus, eles dão os nomes dele, endereço, telefone e tal. Então, os irmãos, a campanha evangelizadora, chega até a presença deles, vão lá e fazem a integração dele no discipulado. Então, essas pessoas que aceitaram a Cristo nas comemorações do centenário, também estão sendo assistidos através do curso do discipulado, onde eles participam ali também e dão fruto para a glória de Deus. Com certeza, essas pessoas estão sendo assistidas através da campanha evangelizadora. Tiveram essa primeira felicidade, após seis meses terão outra felicidade, né? É assim, é assim. Quando eles aceitam Jesus, neste caso das grandes cruzadas, né, pastor? Que pessoas vêm de outras cidades. Então, naquela cidade que houve aquele grande evento, eles já têm equipes prontas para pôr o nome das pessoas e direcioná-los às igrejas de onde eles moram, nas cidades, dos bairros de onde eles moram. A igreja tem uma organização, a nossa igreja, pela graça de Deus, tem uma organização no sentido da campanha evangelizadora, de ganhar almas e de cuidar dela. A igreja tem essa preocupação de encaminhar essa pessoa, seja para o bairro que for que ela mora, seja a cidade que for, e a gente tem essa visão de que aonde aquela pessoa morar, aquela igreja que ele vive lá, tem o discipulado para cuidar dele ou dela. Graças a Deus. Temos aqui a participação do Magno Jorge, o Magno dá a glória a Deus, porque foi através desse trabalho que o filho dele foi alcançado, através da campanha evangelizadora e através desses homens de Deus que estão aí no estúdio, que Jesus alcançou o filho dele, o filho do Magno. Hoje o filho dele é secretário da igreja lá no Panfa, no presídio, e ele agradece aqui o trabalho que foi realizado. O evangelho chegou até o filho do Magno e aconteceu ali uma transformação. É muito gratificante ouvir esse momento. Com certeza. Recentemente eu encontrei com um jovem que ele também se entregou para Jesus num desses presídios e ele recebeu a liberdade, recebeu a liberdade, e ele me encontrou no tempo central e disse, pastor, o senhor está lembrado de mim? Eu sou um jovem, aquele jovem que foi batizado em águas e tal. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, para a glória de Deus, aí me dê um abraço, deixa eu tirar uma foto com o senhor. É muito gratificante vermos o poder que o evangelho opera na vida daquele que se entrega para Jesus. Deus abençoe o nosso irmão e que o seu filho aí, parabéns pelo seu filho. Que ele continue firme. Que ele continue firme, levando a mensagem do evangelho a outras pessoas também. É interessante que muitos desses que se entregam nos presídios, eles voltam novamente ao presídio para evangelizar. É interessante. Eles voltam também, e vão a falar do amor de Deus. Eles estão empenhados em conquistar essas pessoas. É muito gratificante. E agora a gente volta a falar, né, sobre o próximo sábado, dia 20. Faltam quatro dias e eu queria saber a expectativa dos senhores, né, para esse grande dia, o próximo sábado, evangelista Paulo Soares. Como é que está a expectativa? Eu penso que está, de um modo geral, a igreja como um todo, né? Nós estamos todos naquele desejo, né, de que chega o dia 20, para podermos comemorar o nosso dia, né, o nosso centenário. Eu tenho certeza que Deus fará uma grande, dará uma grande bênção ao seu povo, trará para a igreja um renovo muito grande. Eu tenho certeza, pastor, que a chama missionária vai acender muito mais, não é, no coração de todo o povo de Deus, porque tudo isto que está aqui acontecendo foi fruto de missões, né? Se alguém não viesse aqui, nós não teríamos tudo isso, né, que temos hoje. E certamente, o nosso pastor presidente, toda a convenção e toda a igreja, nós estamos mesmo jubilados, aguardando, não é, com muita alegria, aquele grande dia, não é, que vai ser realmente de bênção para a igreja. A expectativa do pastor Jecos. É muito grande, não é, porque nós estamos vendo os irmãos, todo mundo querendo participar. É pena, como disse o nosso pastor presidente, nós não temos espaço físico, né? Mas muitas pessoas que desejavam participar e queriam e não vão poder participar. Está muito grande, muito grande. Os irmãos tudo querendo estar e os coordenadores dizendo, rapaz, não dá para a gente conseguir mais um ônibus para levar, mas infelizmente o número é limitado. Mas glória a Deus pela Rede Brasil, né? Onde será transmitido ao vivo a programação. Você que está nos ouvindo, que gostaria de poder participar, mas que não vai ser possível devido também à limitação do espaço, mas a Rede Brasil vai chegar na sua casa. Então aproveite, convide seus parentes, seus amigos para estar com você ali, na sua sala, no seu lar, na sua casa, não é, convide as pessoas, os seus vizinhos e junto ali podem realizar um grande culto. E na hora do convite, você aproveita também e convida ele a entregar a sua vida a Jesus, né? Nós temos visto que através da Rede Brasil, muitas vidas têm sido alcançadas pelo poder de Deus. Eu me lembrei, acho que dá para falar, falta dois minutos ali ainda, eu me lembrei que no momento em que a gente estava orando para Jesus batizar com o Espírito Santo, numa das cruzadas, Jesus batizou uma família inteira com o Espírito Santo. Jesus cura nos lares. É maravilhoso. Então participe, certamente, você será alcançado pelo poder de Deus. Ok, estamos agora na reta final do programa, é momento de agradecer bastante aqui aos nossos convidados, evangelista Paulo Soares, ele que é responsável, né? Responsável pelo discipulado das campanhas evangelizadoras da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em Pernambuco. Evangelista, muito obrigado. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Deus abençoe a todos, foi muito bom estarmos aqui, reunidos, falando da grande obra de Deus, do grande amor de Deus e desejamos, então, que se você ainda não aceitou Jesus como seu salvador, faça isto, porque Jesus breve virá. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer ao pastor Jefferson Aleluia, ele que é superintendente das campanhas evangelizadoras da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Pastor, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui participando do programa O Assunto do Dia e também agradecer ao nosso pastor presidente por esta oportunidade. Deus abençoe o nosso pastor e também aproveitando o momento, você que ainda não sai à campanha evangelizadora, aproveite que este programa também sirva de motivação para que você também possa ser um dos tais que vai ingressar nesta fileira para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa e não se esqueça, você que está em casa, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das nove e meia da manhã. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. E terá sua certeza contigo que Jesus é a família do céu.